Meu, solta o pai, né, o Paduís morrendo, mas já a gente quer desliga O pai dormindo bem, moçada O que é isso? 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 Continua para a Dyncia, eu gosto de comprar um váter para o isto Nós você, perguntar o que faz isso? O quê é isso? O quê? E aí Ele é a duvente de cá Ele é doente de cá Ele é o único que está pensando Eu quero te dar, eu quero te dar de um amigo Eu vou comprar